Fala galerinha, aqui é o Volta com mais um vídeo de Last Day, quem acompanha o canal sabe que eu faço invasões aqui todos os dias e muitas vezes a gente tem invasão dupla com duas bases, isso aumenta demais a chance de eu encontrar itens tops e um dos itens top que eu mais encontro é isso que você tá vendo aí na tela, roupa militar, kit meiros socorros e Glock, a Glock é a das armas que a gente mais encontra na invasão, arma de fogo que a gente mais encontra na invasão, armadura militar é a armadura que a gente mais acha invasão e kit meiros socorros eu acho mais do que artaduras, então esse kit que vocês estão vendo a gente encontra muito, claro a gente vai encontrar roupa normal, roupa militar da SWAT, a gente vai encontrar outro tipo de arma, as vezes a gente acha muita espada, kit meiros socorros, itens de cura, mas esse kit aqui a gente acha bastante, claro, vai ser toda invasão, você tem que continuar fazendo invasão que uma hora ou outra você se tromba nessa daí, então eu posso me dar o luxo de vez em quando, dar uma brincada louca, e eu tô assim, o que que eu vou invadir aqui, da onde que a gente vai gastar esses recursos, aí eu falei, vou brincar aqui na Casa Marta Alpha, na Casa Marta Alpha, vamos lá dar uma brincada aqui, galera eu tô entrando aqui na Casa Marta Alpha, tá, lembrando que todas as senhas da Casa Marta Alpha está no nosso site loucuragame.com.br, tá, em todos os meus vídeos eu sempre coloco o link, então se você for aí na descrição desse vídeo, você vai achar o link com todas as senhas deste mês, tá, pra você voltar no vídeo que foi postado mês passado, mês retrasado, vai estar o link lá do mês retrasado, tá, então sempre que você quiser, né, às vezes você sai pra Casa Marta Alpha e esquece de pegar a senha, e isso acontece muito, às vezes você gastar energia, vai voltar na sua base, voltar aqui, é melhor você ter um local onde tem as senhas, né, então você pode já abrir seu navegador, digitar loucuragame.com.br, a segunda postagem sempre é a senha da Casa Marta Alpha, ou ir nos meus vídeos mais atual e pegar o link na descrição, beleza, e aqui galera, eu estou invadindo aqui, eu estou invadindo aqui o modo normal, tá, lembrando que eu tenho bilhetes que eu nem consigo abrir todos, então não compensa muito mais pra mim invadir essa localidade no normal, mas como eu quero fazer um vídeo mais tranquilo, um vídeo aí de boa, é isso que eu estou invadindo aqui, mas geralmente, galera, eu invado aqui, mas o protocolo ativado, pra eu continuar pegando os itens do disquete, pra eu continuar pegando esse quarto, pra sempre fazer invasão, né, então aqui o bilhete verde e amarelo, eu já tenho muitos, né, apesar que de vez em quando eu troco por disquete, que só vale a pena se você está nesse level aqui de pegar muitos bilhetes nas invasões, né, mas, né, invasão não dá bilhete vermelho, né, então meus bilhetes vermelhos eu tenho menos do que os verde e amarelo, então de vez em quando eu dou uma zoada e venho aqui, ó, e aumento minha quantidade de bilhetes vermelhos, né, já que eu abro mais verde e amarelo e deixo os vermelhos um pouco de lado, e abro os vermelhos só quando eu estou querendo fazer uma missão de C4, eu quero fazer um vídeo abrindo tudo, tá, então é isso aqui, ó, só pra dar a relaxada, mas eu gosto de gastar essas armas aqui na casa, no protocolo ativado. Lembrando aí, tá, se você não conhece aqui no canal, quando eu passo aqui eu não abro os baús pra gente poder ir mais rápido, mas depois eu desço aqui e pego todos os itens dos baús, tá, não vou deixar isso pra trás ali, né, não sou doido, não sou doido, então vamos aí, vamos aí, né, passando aqui, então aqui é um vídeo mais pra, pra, pra dar a joada e mostrar aí os kits de invasão que a gente sempre tá conseguindo aí, né, e se eu tô gastando arma aqui à toa, é graças à invasão, tá, então faça a invasão, lógico, não precisa, você não vai precisar fazer invasão todos os dias, porque é complicado, né, então se você quiser fazer invasão três vezes por semana, já vai tá sensacional demais, tá, isso aí depende muito das missões que vem, né, tem missão que te trava, né, tem missão aí que vai ser fácil, que mesmo se você for iniciante você vai fazer aí no mesmo dia, mas tem invasão que não depende de você ser iniciante ou não, depende se a localidade vai reiniciar o agão pra você fazer, tá, lógico que tem umas técnicas aí que a gente faz, né, tipo, igual aqui, aqui não tá pedindo pra matar o cego, eu não vou lá matar o cego agora, né, não tá pedindo pra matar a bruxa, eu não vou matar a bruxa agora, né, invadi ali a fazenda, né, é, eu não vou passar ela toda agora, né, porque pode vir missão pedindo pra matar o boss, pode vir missão pra pegar cachorro, então a gente vai fazendo ela aos poucos, né, não existe algumas técnicas aí pra ter as missões completadas mais rápidas, tipo cachorro, eu não cresço todos os cachorros, eu deixo eles lá, é, já passou a hora que tem a setinha lá pra você, verde lá pra você crescer, eu não cresço eles, eu deixo lá, porque geralmente pede três cachorros pra crescer, então eu tenho os três cachorros, então tem umas técnicas aí que você faz pra completar uma missão mais rápida, né, então, claro que isso daí vai depender, é, esse conhecimento que você vai adquirir com o tempo, né, então vocês têm que ver Cala do Balto, tá, tem vídeo de 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde, 8 da noite, todos os dias, vídeos aí pra vocês, com dicas de tudo que tem no jogo, se você tá com uma dúvida, não achou o vídeo, vai na aba Pesquisa do YouTube, dita lá, Pauta Play Games, Espaço Last Day, espaço a sua dúvida que o vídeo vai aparecer, tá, é, Bauta Play Games, Espaço Last Day, espaço como matar a bruxa, vai aparecer outros vídeos lá, né, mais de um, né, então, ó, simbora, 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 bora aqui, ó, ó, tá detonando, então aqui, ó, galera, ó, daqui a pouco eu vou parar esse vídeo, vou acabar esse vídeo, aí eu vou voltar aqui abrindo os baús, vou voltar no segundo andar, eu vou abrir os baús, vou guardar ali no, 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 no andar de cima do outro da casa, matar a Alfa e levar pra minha base, né, eu vou, no, 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 não deixo os baús pra trás, tá, então, ó, 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 seria legal se tivesse um jeito, né, de a gente matar só os frenéticos, sem matar os outros, né, então, eu pegaria só os bilhetes vermelhos, né, mas você tem que passar pelos outros zumbidos pra ter acesso aos frenéticos, né, seria bom, seria bom, aí, ah, eu tô precisando só de bilhetes vermelhos, ó, vamos matar só os frenéticos, e vou sair fora, e vou sair fora, né, mas, não tem, não tem, não tem, não tem, um glockzinho aqui, ó, indo embora, indo embora, e outra, né, o bom da glock é que ela não falha, né, ela não falha tiro, né, e ela é uma boa, principalmente com essa modificação aqui, ó, que deixa ela mais forte, mais rápida, né, ela fica da hora demais, ó, ó, já pega o congelado, ó, ó, vai chegar aqui tomando, ó, e esse também, ó, pode chegar no mim, ó, já era, tá doido, e já tô quase chegando ali também, galera, ó, a carga máxima ali do, do inventamento, ó, 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 aí fica de boa, de boa, de boa, de boa, de boa, olha aí, eu tô olhando pra ele, com a energia baixa, hein, com a energia baixa, deixa eu pôr mais aqui, ó, ó, 1.407, né, vamos chegar aqui até 1.500, aqui, ó, vamos sim, vamos sim, vamos sim, vamos sim, vamos sim, digita isso daí, ele edita no computador assim, é uma editação, é uma editação, é um jeito diferente de digitar, né, ó, vamos, 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 ó, beleza, 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 bilhetezinho, bilhetezinho, deixa eu encher minha vida, o ruim do kit primeiro, não é ruim, tá, o ruim de você usar só kit primeiro socorro, igual eu tô aqui, é que vocês viram que ele eu tava com pouca vida, eu tava, eu precisava de encher, sei lá, 30 de vida, porque dependendo da situação ali, ele me dá uma forrada e eu morro, então se eu usar um kit que enche 100 de vida, se você tá precisando só de 30, é ruim, tá, eu tô usando aqui porque eu tenho muitos kits, né, kit primeiro socorro e armadura, tá quase não tá cabendo na minha base lá, né, então, é, dá pra mim fazer essa zoeira aqui, mas se você tiver pouco kit, tá, kit primeiro socorro, deixa pra usar ele em áreas que você vai tomar muita porrada, tá, tipo bruxa, que vai te dar uma porrada forte, cego, vai te dar uma porrada forte, às vezes você vai te explodir alguma coisa, é, delegacia, né, porque aí você vai, eles vão te tirar muita porrada, né, e você pode dar o luxo de sua vida tá 40, 30, 20 ali e encher, tá, aqui eu não podia me dar o luxo de ficar com 80 e porro de vida, então tinha que gastar, tem uma localidade que não compensa você gastar kit primeiro socorro, tá, mas lembrando que aqui, aqui é uma zoeira, eu vou ficando por aqui, vou continuar passando aqui, abrindo as caixinhas, muito obrigado, eu sou a volta de hoje no próximo, ah, peraí, só, só que eu já ia finalizar o vídeo aqui, ó, meus mantimentos, ó, conseguir a carga máxima, ó, uma BSS, né, daqui 3 horas e pouco eu posso abrir ali, tá, agora sim eu tô ficando, é, muito obrigado, sou o Balto, eu te vejo no próximo. Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso, e se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera, convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro... Não, peraí, apesar que o dinossauro pode até usar de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão... E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, então baixe na descrição.